Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um negócio que foi mais feio do que bater na mãe. Eu tentei mostrar essa entrevista pra minha mãe e ela falou Ah não, filho, me dá um soco na cara, quebra meu nariz, que é mais bonito do que assistir essa entrevista aí. E um breve resumo dessa entrevista é que o Maurício Meirelles, um comediante, ele tem um quadro no canal dele onde ele entrevista pessoas da geração Z, gente que nasceu depois de 2013 e tal, gente nova e que fez sucesso na internet. E ele decidiu entrevistar esse tal de Shamuel, que é um rapper de batalha de rima e tal. E foi uma das coisas mais constrangedoras que eu assisti esse ano. E eu preciso compartilhar com vocês, embora eu ache que vocês já tenham visto, porque isso viralizou muito. Rima, aí fala ali, faz o funk, aí que mais? O que que o jovem faz? Dança, né, pessoal? Faz dança, drift, fala com as meninas, fala com as meninas. Pois é, então, o programa do Maurício Meirelles é bem nessa vibe aqui, onde ele é super tiozão e ele entrevista pessoas com uma idade mais nova, pra entender essa brisa dos jovens hoje em dia. É uma dinâmica bem bacana nessa vibe, sabe? De um tiozão conversando com alguém mais novo, que vive geralmente de imagem na internet. Enfim, bora ver os trechos mais importantes aí, pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Você vai receber um presente da Insider. Isso daqui é pra você. É um presentão. O melhor presente que você poderia ter na tua vida. Ah, quero um carro. Insider é roupa com tecnologia. Deixa eu te ajudar aí, velho. Você já ganhou um presente na tua vida? Cuida da sua vida, irmão. Tá bom. Já chama pra rima, velho. Isso aqui ainda foi no início do programa, logo nos primeiros quatro minutos ali, onde o Maurício Meirelles tava entregando um presente do principal patrocinador do podcast, e esse Chamuel já chega desse jeito maravilhoso. A impressão que passou pra mim é que o Chamuel viu que era um podcast de um comediante e foi pesquisar ironia no Google. E ele aprendeu essa semana o que significa sarcasmo e ironia. Só que não funciona muito bem com como ele se porta no programa, porque ele é extremamente desagradável. E ele tenta o tempo inteiro ter graça e ser engraçado, mas não brilha nele, sabe? Fica um bagulho estranho. Eu sou humilde. Abre pra mim, Maurício. Ah lá, vai lá. Você é um pau no cu, né? Vocês meninos. Vamos lá. Nossa, mentira. Juro. Mostra aí. Mano, eu sempre quis ter uma sacola. É isso, velho. Aí, então pronto. Então eu tô no sucesso. Aí, vai me cancelar. Não, não faz isso agora, não. Vai fazer, ele vai me cancelar. Olha lá. Tô sendo cancelado agora. Aí, ó. É cancelado em real time, mano. No Instagram do cara, vai. Família. Não, papo reto. Tem um bagulho me deixando muito triste, que me chamaram pra fazer uma entrevista. Eu não me lembro o nome do programa pra poder falar. Tô lá, velho. Mas é com esse cara aqui. Olha lá, galera. Primeiro momento que eu cheguei... Primeiro momento que eu cheguei aqui, não me deram água, não me deram comida, me ofereceram uma maçã, tava farinhenta, não comi, pedi pra jogar no lixo, não jogaram no lixo. Tá, mas eu te dei o que você queria, que era a minha rola. Porra, mano, isso não é engraçado, não. O Chamuel fica a grande parte do programa tentando ser engraçado com esse tipo de humor aqui, mas sei lá, é estranho. Machuca de assistir, sabe? Isso é traumatizante de escutar, é tipo, sei lá, ouvir seus pais fazendo coito, sabe? Não é um negócio legal de escutar. Esse Chamuel machuca meus ouvidos e machuca meus olhos. Vamos fazer uma comparação foda aqui. Vai. Junta vocês dois numa mesa e me fala, quantos títulos que vocês têm? De quê? De batalha. Quantas batalhas que você já ganhou? Batalha do McDonald's. Aham. Ganhei do... E ele ganhou mesmo. Vem, batalha do McDonald's. Tô vendo. Tudo que tentavam perguntar ou questionar esse Chamuel, ele voltava pra esse argumento de, ah, mas eu tenho mais título de batalha do que vocês, o que deixava a conversa inviável. E o Maurício e todo o resto da produção tava fazendo um esforço gigantesco pra tentar continuar conversando com esse ser humano. Então, beleza. Tô olhando pra mim com essa cara, por quê, mano? É, porque ele tá sério, irmão. E aqui, esse moleque chegou no programa com toda essa vibe de irônias e piadas, tentando ser engraçadinho, mas qualquer piada que faziam com ele ou perguntava, ele ficava sério e claramente incomodado. E o silêncio nesse programa, a falta de música, a falta de edição, deixou isso maravilhoso, porque só deixa mais desconfortável de assistir. Começou a batalha de rima aqui, tá a turma aqui do Chamuel, do Marcão. ataca esse porra aí. Você tá com raiva de mim? Parça, não, eu ia atacar sua meia, olha aí, bagulho brega. Ih, mas nem rimou. Faz melhor. Ah, cara, esse maluco aí, mano. É, a gente trouxe o outro aí. Eu vou escrever uma rima pra ti até o final do programa. Demorou, escreve aí, otário. É, você teve educação? Como é que faz a sua história? Não, e é maravilhoso, porque o Chamuel passa desde o início do programa tentando se portar como esse cara de tipo, ah, eu vim de baixo, eu não tinha nada, e agora através da rima, através da minha poesia, eu tô conseguindo subir na vida. Mas a única coisa que o cara consegue zoar de quem tá ali é meia e calça dos outros, o que é meio contraditório pra mim. Porque você é moleque. Você é moleque, cara. Você é o quê? Você é velho, porra? Você é moleque. Moleque é você. Mano, esse moleque parece um cachorro arisco, porque o Maurício tentou entrar nessa brisa de ah, como é estourar tão novo assim, porque você é moleque e tal, você é novinho. E o cara tomou isso como uma facada no peito dele, tipo, eu não sou moleque, moleque é você, porra. E como que um cara que participa de batalha de rima e leva isso pra vida e quer seguir adiante com isso, leva tanto pro coração um bagulho que nem foi ofensivo? Eu não consigo entender. E aí, novamente, o Maurício consegue ter um jogo de cintura ali e controlar essa situação. Mas, depois de três minutos de conversa, o Samuel solta essa aqui. Ô, viado, falta muito pra acabar essa porra, sem verdade. Você tá putão? O cara é muito chato, viado. Quem? Por quê? Não, cala a boca. Ué, então fala. É um programa, caralho. Porra. Você quer o quê? Ficar conversando em silêncio? Você é muito chato, viado. É? Levando, deixa eu fazer o programa sozinho. Não. Não, não, aí... Você não manda aqui, velho. Tô pedindo, viado. Não. Não, mas aí, pô. Cinco minutos. Não. Dois. Não. Trinta segundos. Tá. Fechou? Vai. Faz aí. Começou aí, então? Cadê o cronômetro? Que horas começam. Tá rolando, já. Tá rolando. Ih, já tava lá, né? Vai, vai no banheiro lá. Não, não. Vai, caralho. Vai. Mano, eu imagino que essa não seja a personalidade original dele, que ele não seja assim, mas é muito estranho você escolher um personagem pra ir num podcast e ser um personagem tão mimado e insuportável. Tipo, não adianta se blindar de ironia se o personagem que você faz, a ironia que você faz é chata pra caralho. E é impressionante, porque esse cara trampa com a imagem, a imagem dele é o trabalho dele. E ele fez um ótimo papel em ser a pessoa mais insuportável do mundo nessa entrevista. Hoje a gente vai começar mais um episódio desse programa chamado Insider, que a gente vai falar sobre alguns semifamosos que trabalham com a profissão de ser chato. Hoje a gente queria estar aqui entrevistando o Maurício Mireles, porém a gente não vai poder estar entrevistando ele porque ele é uma pessoa muito chata, eu não quero a companhia dele pra falar a verdade. Porém a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar mal dele pelas costas, e a gente já vai começar pela calça que ele tá usando. Vocês não vão conseguir ver pela transmissão, mas a calça é verde, musgo, pra baixo ela fica apertada. Aí, você não tem um patrocínio de roupa que você tava divulgando não, viado? Tem, mano. Ué, tu tá falando com ele por quê, mano? O cara saiu do programa, você tá sozinho, tá falando com quem? É espírito? O programa é meu ou é seu, viado? O cara que é meu, eu sou o diretor, acorda, cara, tem que tu tá, tu não tá na batalha. É, e aí já não basta o moleque ter pego o programa pra ele, ter sido insuportável a ponto do host do podcast simplesmente sair, ele ainda começa a encher o saco da produção. Um indivíduo completamente iluminado, que merece todo o sucesso que ele tá tendo. E aí, de novo, com um puta talento pra ter jogo de cintura, o Maurício Meirelles volta e tenta manter um diálogo com esse ser humano. Mano, eu sou muito bonito. Como é que é você, pelado? Eu vou te mostrar uma foto. Por favor. Puta, vou legal. Não, não mostra não, eu tenho já. Não, eu vou te mostrar. Eu tenho já. Não, olha aqui, pô. Deixa eu ver. Olha aqui, dá uma olhada. Você tem até um pau pequeno do caralho. Deixa eu ver. É. De 0 a 10. De 0 a 10 pras pessoas não precisarem ver, né? Vai tomar no seu cu, tá escrito aqui. Caralho, cara. O cara fala que é o rei da rima e só fala vai tomar no cu. Mano, eu fico pensando se o Chamuel planejou essas piadas antes de ir no podcast, que eu acho bem provável, porque claramente ele queria muito inserir esse tipo de piada ali, mas como que ele pensou nessas piadas, ele achou engraçado e ele achou que não seria extremamente constrangedor, cringe, fazer isso ao vivo. É o Léo Lins, mano. Tá fazendo uma crítica social, é? Lógico, mano. A sociedade... Tá falando que os MCs de batalha, que tão todo dia aí no corre, no foco, na missão, na luta, que muitas vezes tão deixando de ver a família, de ficar com a família, de fazer outras coisas, pra tá na batalha, se esforçando lá, dando a vida pelo sonho, você tá chamando todos eles de burro? Não, tá chamando você e o seguinte, o cara que tá dando a vida pela família, irmão, a vida pela família, não tá xingando a mãe dos outros? Não, eu já vi essa parte umas 40 vezes e eu não consigo entender que o Maurício Meirelles fala, ah, é o Léo Lins, mano. E aí o moleque quer muito inserir um assunto de tipo, ah, cê tá falando que todos os MCs de batalha que tão na missão, na luta, todo dia, cê tá chamando todos eles de burro? Sério, parece que o cara foi dormir noite passada e ele ficou com isso na cabeça, eu preciso inserir essa frase, você tá chamando todos os MCs que tão na missão, na luta, todos eles de burro? Porque não faz sentido, esse moleque se esforçou muito pra colocar essa frase aí, e completamente descontextualizado, ele achou que falando isso, todos os MCs de batalha de rima iam ficar do lado dele, mesmo ele sendo um indivíduo extremamente desagradável ao vivo. Entendeu? E o cara que tá dando a vida pela família não tá fazendo piadinha com os outros também? Concordo, por isso que eu tô fazendo um programa sério aqui, se você considera isso daqui que eu tô fazendo uma piada, se você considera isso daqui que eu tô fazendo aqui uma piada, se você acha que isso daqui, tem várias pessoas aqui, tem câmera, tem gente aqui que trabalha aqui na limpeza, se você acha que isso daqui é tudo uma piada? Essa é a sua diferença de distorção de sociedade. E você vai ficar se baseando nas pessoas que trabalham, que fazem alguma coisa decente da vida, algum trabalho de verdade pra defender o seu trabalho de merda? É, aqui claramente acaba a irônia do programa, porque o Chamuel consegue falar que o cara tem um trabalho de merda, e é a partir desse momento que o programa fica maravilhoso e inspirador, eu diria. Você já gaguejou umas três vezes, irmão? Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é exatamente gerar uma notoriedade pra você, porque se não tem o meu trabalho não existe você. Defina notoriedade. Notoriedade é você estar aqui, mano, respondendo pergunta a mim e mandando eu uma porrada de letra bosta aí que ninguém tá nem interessado. Eu não entendi o que você quis dizer. Pois é, porque você é burro. Então você tá chamando todos os amistinhos de batalha de burro? De novo, cara? De novo? Então você tá chamando todos os amistinhos de batalha? Esse moleque tem 17 anos, ele acha que é, sei lá, o Sabotagem, ele acha que é o Mano Brown, ele acha que ele representa todos os amistinhos de batalha do mundo. Ele acha que se ele receber uma ofensa por ser chato pra caralho, a pessoa tá ofendendo todos os amistinhos de batalha do mundo. Puta que pariu. Não, do Brasil não. Você tem noção de quantos estados tem no Brasil? Quantos amistinhos que estão aí dando sangue, dando a luta, dando a vida, no sonho? Qual é a capital de Rondônia? Sei lá, Cuiabá. Então você não sabe nem da porra do seu país se você quer falar dos outros, meu irmão. Qual é a capital de Osasco? Porra nenhuma. Aqui eu não sei se esse moleque tá sendo irônico ou não mais, mas eu prefiro acreditar que sim. Só que é aquela ironia chata, sabe? Aquela ironia que ninguém gosta. É aquela ironia que você tá sendo um ser humano muito chato e você usa como desculpa de tá sendo irônico. E eu acho que o Maurício conseguiu pegar a maldade no moleque e tá colocando ele no lugar dele. O cara tá falando sério, viado. Eu tô falando sério. Eu também tô falando sério. Qual é a capital de Osasco? Você acha que eu tô fazendo piada aqui com você, irmão? Você não consegue falar sério? Pra ofender você é bom. Por que você não fala sério, irmão? Eu não sei quem essa mulher é, eu não sei o que ela tá falando ali com as mãos, mas tudo que eu sei é que essa intérprete de Libras com certeza merece um aumento por tá conseguindo traduzir essa putaria que tá acontecendo. Tá certo. Galera, esse foi o Chamuel, essa simpatia. Eu acho que é uma pessoa que traz o quê? Alegria. Eu tô animadíssimo. Animadíssimo. Uma pessoa que traz o quê? A vontade de viver. É sua namorada, aquela moça ali? É minha parceira. Que parceira? Parceira? A mina toda feliz, porra, te amando, você vai chamar a mina de parceira, mano? Tá falando que amigo não pode ser amigo. Olha que climinha maravilhoso, esse foi um dos melhores vídeos que eu assisti esse ano. Eu quero muito ir embora, viado. Então vai, vai embora. Primeira vez que você tá expulsando alguém, vai embora. Vai embora, vai tomar. Eu não vou, eu não vou. Agora eu vou te arrumar. Se você encostar em mim, você tá fodido. Eu não vou encostar em você, eu vou encostar no meu sofá, vai embora. Vai tomar no cu. Desliga essa porra. Não, o moleque fica o programa inteiro dizendo, ah, eu quero ir embora, mano, eu tô perdendo tempo aqui. E aí quando o cara desiste mesmo de conversar com ele, ele fica nessa de tipo, ah não, vou ficar, era só ironia, era só brincadeira. Puta que pariu, muito chato, mano. O moleque tem 17 anos, o moleque é famoso faz pouco tempo e ele já tá com essa personalidade de agir em entrevista como se ele estivesse perdendo o tempo dele à toa ali e estivesse fazendo um favor pra quem tá entrevistando. Porra, chato pra caralho. Isso aqui foi tão bizarro que o Twitter ficou do lado do Maurício Meirelles e ficou escorraçando esse moleque. O Twitter ficou do lado do Maurício Meirelles, então você vê que o bagulho tá bizarro mesmo e que esse moleque conseguiu quebrar barreiras. Puta que pariu, mano. E o cara trabalha com a imagem dele, ele precisa que as pessoas gostem dele, ele precisa que as pessoas continuem chamando ele pra entrevistas, pra ele ter certa notoriedade e o cara vai e se comporta assim. É incrível, você já sabe que ele vai ter uma carreira extensa e cheia de sucesso. Enfim, o vídeo foi só esse mesmo, eu não queria deixar em vão essa entrevista tão maravilhosa. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.